Grava. A gente quando está estudando Ayurveda nos livros do Vasantilado, qualquer coisa que seja, essa palavra quase nunca aparece. Mastika ou Molunga lá, sei lá qual é a palavra. Mastilunga, eu acho que era isso. E existe essa questão que, para o Ayurveda clássico, a nota é essa a síntese da história. Para o Ayurveda clássico, quando você está falando de endrias, de sentidos e de desgaste dos sentidos, a terapêutica vai ser muito mais associada ao cérebro e ao nássia, aos tratamentos de nássia. Então, toda parte do Ayurveda mais associada à percepção sensorial, há um entendimento muito clínico no Ayurveda e muito avançado de que os sentidos moram na cabeça. Eles são concentrados na cabeça. E tem um órgão responsável por isso, que é o mastika, que é o responsável de você nutrir ele, e ele, para o Ayurveda, é snigda, ele é sner, ele é ontuoso, ele é medadato, etc. O que é uma noção bastante interessante do ponto de vista contemporâneo. Lá nesse livro isso é descrito, como que a visão contemporânea, 30% do peso do cérebro é óleo, etc. Coisas ontuosas. Então, no ponto de vista sensorial, o Ayurveda reconhece a existência do cérebro como ponte, o Ayurveda clássico que a gente está conversando, como ponto fundamental da residência desses sentidos, e do tratamento desses sentidos. Quando você faz o Hridi Basti, você não está fazendo para melhorar a visão da pessoa. Você não está fazendo para melhorar a audição da pessoa. Mas quando você está fazendo nássia, a maior parte das vezes você não está só ali querendo cuidar das emoções da pessoa. Você, no geral, com nássia, com os procedimentos pelo nariz, pelo olho, pelo ouvido, está querendo cuidar dos sentidos e você está querendo acessar essa massa aí dentro, que o Ayurveda tinha conhecimento anatômico para tanto. Que vai ser chamado de mastika ou mastilunda. Lunga, que seja. Mas, o parte das emoções no Ayurveda clássico, ele é menos associado ao cérebro e ele é mais associado àquele tal do Hridaya, que existe conexão na descrição clássica do Ayurveda. Mas, atenção, os Dhamanis, as estruturas que a gente poderia ser chamado de nervos, etc. Eles estão muito associados no Ayurveda ao Nabi, a região do umbigo, e não só à região do coração. Então, o grande problema que o Ayurveda clássico tinha é que o processo de dissecagem, o processo de estudo anatômico do Ayurveda, eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês em um outro vídeo, eles pegavam o corpo, deixavam o corpo num saco, botavam ele no rio durante uns dois dias, três dias, aquilo evitava o processo de apodrecimento, e depois tirava o corpo e dissecava. Porque se você começasse a dissecar o corpo antes de fazer esse processo de, digamos assim, estabilização dos tecidos, ele apodrecia enquanto você estava dissecando, não era um negócio que você podia deixar aquilo ali aberto e aquilo dali você... aquilo começava a feder rapidamente. Ok? Então, o processo, entre aspas, de mumificação do Ayurveda que o Sushiruta fazia, envolvia esse processo de deixar aquilo numa água suficientemente fria durante um tempo, numa água corrente, e aí eles botavam isso nos rios, para depois poder dissecar e aquilo não estar com um processo de apodrecimento, porque ele, digamos, ressecou sem que ele apodrecesse. Ele entrou num processo de mudança de forma sem que esse processo de mudança de forma fosse pútrido. E aí o grande problema disso, anota, é que as veias, os nervos e os tendões, mas principalmente as veias e os nervos, eles ficavam parecidos de um ponto de vista depois que você abria esse cadáver. Então, o conceito de Dhamani, de Shira e de etc., ainda que o Ayurveda tivesse uma noção bastante avançada de que o coração era capaz de ser responsável pelo retorno do sangue também, não existe uma definição muito evidente no Ayurveda clássico de veia e artéria, como artéria que leva sangue pulmonar, sangue oxigenado, e artéria que traz sangue venoso de volta para o coração. Então, é preciso tomar um certo cuidado quando a gente está super elogiando o Ayurveda clássico e não está fazendo nenhuma relação com o Ayurveda que hoje em dia as pessoas estudam a anatomia e fisiologia ocidental, certo? O estudo da anatomia e fisiologia ocidental, ele tem a colaborar com o estudo do Ayurveda. E o Ayurveda, no seu aspecto descritivo funcional, por exemplo, o entendimento do Ayurveda do que é o sistema fisiológico de metabolização de água ou da cavarra e serota, não tem um canal físico denso, evidente, ligando o topo do palato até uma parte do teu pâncreas e a tua bexiga, o rim e etc. Ok? Mas o mecanismo de sede que hoje em dia a gente consegue, de alguma forma, dizer que tem uma parte do cérebro relacionada a isso, tem uma parte da garganta que funciona a isso, tem uma parte do teu pâncreas que está relacionada a isso, e esse conjunto funcional o Ayurveda chama de udacas barras rotas, sem que haja uma estrutura anatômica para definir tanto. Então nem sempre no Ayurveda uma estrutura funcional vai ser definida a partir de uma estrutura anatômica. Na cultura ocidental, quase sempre, a não ser com a neurociência hoje em dia, etc. e tal, mas até recentemente, toda estrutura funcional precisava de uma estrutura anatômica bem termineada. Ok? Fechamos essa primeira parte, aí vamos para a parte mais problemática, que é a parte dos nádeis. Os nádeis, antes da influência tântrica dos chakras e do conhecimento do fluxo do prana para fora do corpo físico do Anamayakos, os nádeis no Ayurveda eram tubos que dentro do corpo humano poderiam ser entendidos como veias também. Esse conhecimento dos 72 mil nádeis e dos chakras, etc., ele não faz parte do Ayurveda, do Tcharak, do Sushruta e do Valibata. Até ali só existia marma. Ok? No processo sincrético do Ayurveda, ali pelos 800, 700 d.C., quando esse conhecimento do Hatha Yoga e do, que a gente hoje em dia não chama mais de Tantra, mas do Yoga Tântrico, nesse sentido mais do conhecimento do pulso dos nádeis, etc., foi sendo incorporado dentro do Ayurveda, um novo Ayurveda foi surgindo, que é o Ayurveda onde, atenção, o processo de psicoterapia passa pelo estudo dos chakras. O processo de psicoterapia tradicional do Ayurveda não passava pelos chakras, passava pelos mantras, da tradição dos Arthavans, passava pelo conhecimento do Hridayah, do conhecimento védico, passava do conhecimento do cérebro do Ayurveda clássico. Isso tudo existia como processo psicoterapêutico, mas para você tratar os um Mada ou as doenças psicopatológicas do Ayurveda, não existia de Mantra de Chakra, pelo menos descrito num livro clássico. Pode ser que um ou outro guru ali falasse disso, mas no que chegou para a gente de Ayurveda clássico, não é válido dizer que aquilo já estava ali naquele momento. Aquilo acontece depois dos 800, 900, etc., que é chamado de Ayurveda medieval. E a gente hoje em dia diz que fazer Mantra para Chakra faz parte do Ayurveda. Não faz. Não faz parte do Ayurveda, do Sushruta e do Vagbata, etc. Faz parte do Ayurveda depois de lá dos 1100, 1200, etc., que é um período onde houve a dominação mongol, e muito desse tema ficou escondido, ficou sendo preservado da, digamos assim, inquisição dos mongóis e depois das inquisições dos britânicos. Atenção para essa frase que é importante agora. O que a gente estuda atualmente de psicoterapia do Ayurveda e do yoga é, em um certo grau, uma renascença, depois do processo de expulsão da dominação britânica da Índia e do processo de fundamentação do nacionalismo indiano, com a ideia de uma regeneração do conhecimento do yoga sendo patrocinado principalmente pelo governo indiano, como uma busca de uma autoestima da identidade nacional indiana. Então, isso não existe, você pode procurar, não tem muito livro contemporâneo sobre esses assuntos. A gente está num século de, de alguma forma, não vou dizer refazer, mas redescobrir um conhecimento que a princípio antes não estava nitidamente costurado e hoje em dia ainda está bagunçado, hoje em dia ainda está confuso e hoje em dia ainda está picotado. Então, isso que a gente está fazendo aqui, que a gente está passando agora, nesse módulo 3A, chamar de Atma Divi Nhanam, não é que a gente esteja criando isso e nem é que a gente esteja inventando isso. A gente está buscando buscar um monte de telefone sem fio que está perdido na história, num manuscrito lá num canto, num yogi lá não sei quanto, num cara que de alguma forma falou isso, etc. Tanto pessoas contemporâneas, quanto pessoas David Frolli, quanto pessoas antigas, e buscar criar uma coerência do processo psicoterapêutico do Atma Divi Nhanam, ou da psicologia védica, ou da psicologia hindu, ou da psicologia do Ayurveda, do yoga. E a gente ainda nem entrou na parte do Jyot, muito evidentemente. Mas a ideia é, esse conhecimento está frouxo hoje em dia na Índia e no mundo. E a gente está fazendo um esforço global, no sentido de que não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, não é só na Índia, não é só na Europa o que está acontecendo. Várias pessoas estão pensando isso ao longo do globo, e a gente está, como humanidade, recriando canais de download, para que esse conhecimento possa ser um conhecimento coerente e pragmático. Ou seja, coerente do ponto de vista teórico, que você fala isso e tem início, meio e fim. Não é um negócio que às vezes parece um treco sem perna em sua cabeça, como daqui a pouco a gente vai ver do que teoricamente as personalidades, o estudo da personalidade dentro do Ayurveda clássico. e também fazer com que isso esteja pragmático. Ou seja, a gente consiga desenvolver uma psicoterapia a partir disso, aonde, que é a parte mais problemática de todos, aonde a gente cada vez mais vai estar se sentindo confiante, autorizado, embasado para sair da ideia de psicologia como tratamento da mente, para uma coisa que o nome dela tem a alma dentro. Então, Atma Divinana é o estudo da alma e do que você precisa saber, sobre a alma, para ter paz de espírito. E ao a gente conseguir se libertar do ranço da psicologia como estudo do cérebro ou da mente, mas não jogando ele fora, mas voltando à ideia da psiquei grega como estudo da alma, a gente vai fazer, de fato, uma grande revolução, ou a gente vai fazer, a gente vai estar fazendo parte de uma grande revolução, que é o abandono do paradigma da psicologia como estudo da mente, para um retorno do paradigma da psicologia como estudo da alma e da realização existencial como sendo sinônimo de saúde, até o ponto que a alma da vida implora que a dimensão espiritual está dentro do conceito de saúde, de coisa que hoje em dia ainda não está, mas vamos lá, daqui a pouco a gente chega. Comentários? Bom, hoje a gente está em sessão 16 e 17 do Psicologia Védica do Módulo 3, e vamos que o negócio vai pegar fogo daqui para frente.